É a dança do machixe, é a dança do machixe. É igual relacionamento ao aberto, entra um, sai outro, passa um aqui, põe a mão acolá. No judiciário tá assim. Tem uma notícia aqui de última hora com relação aos... Quem morreu? A utilização de VPN. O Moraes, ele alterou a decisão, não é? Sobre essa multa, presquisa... Ele é católico do AB, é isso? Para o uso de VPN, o novo texto que foi publicado especificou multa apenas para os usuários que derem continuidade a discurso de ódio por meio de VPN. Essa alteração. O que é discurso de ódio, ele nunca define pra gente. De ódio a ele. É, só se foram. De ódio a ele. Isso que é juiz. É, não. Não define, não define. Eles nem fundamentam a decisão hoje em dia. Acordou, tô com vontade, é isso. Eles cagam regra num pedaço de papel e porque o pedaço de papel tem o timbre do STF, eles acham que merda vira lei. É uma coisa impressionante. É impressionante isso aí. Como diz o professor Pessoal Cogina, isso é uma iluminura que você fez aí. Você colocou um quadro perfeito. É verdade. Não é porque o teu papel higiênico tem o timbre do STF que sua merda vira sentença. A coisa não funciona assim, não. A sentença tem que ser fundamentada. Mas, mas, a gente tá vendo esse país ser tomado, né? Em todos os cantos. Agora o judiciário. E, é claro, como o Alckmin sempre teve razão, Lula voltou à cena do crime. Porque o governo patrocinou trocas na cúpula da Petrobras após Magda, calma, Magda, Chateaubriand, assumir a presidência da estatal. Aumentando a influência do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, aquele que deu a exploração de diamante pro primo fazer nas fazendas da família, que tem esse giro de 100 anos. Esse aí que privilegiou os irmãos Wesley Safadão, né? Em mais de um bilhão, eu não lembro qual foi a cifra, que compraram a empresa energética. E ele fez aquela portaria do Sem Querer Querendo, depois de ter feito 17 reuniões com os executivos do Wesley Safadão, então ele aumentou o seu poder de fogo na Petrobras e também o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Essas nomeações incluem pessoas de confiança dos ministros em projetos estratégicos nas áreas de exploração, engenharia e transição energética. Existem ainda indicados no Conselho de Administração e em comitês de assessoramento do Conselho, que forma a instância máxima de decisão da empresa, com cargos entregues a delegados de polícia, a irmã de um doador de campanha de Alexandre Silveira e assessores dos chefes das duas pastas. A Petrobras também conta com indicados pelo PT e pela Federação Única dos Petroleiros, entidade sindical associada à CUT, segundo o Estadão, são 35 nomes ligados ao PT e a autoridades do governo. E o preço da Petrobras, Luiz Atunogueira? Vai cair, né? Eles tomaram de assalto a Petrobras, não há nenhum critério técnico na escolha desses dirigentes. Não, ela foi doadora da campanha do ministro. É o critério financeiro, né? Infelizmente, são pessoas que não são qualificadas, aparelharam a Petrobras de novo e aí, coincidência ou não, a Petrobras voltou a dar prejuízo. Olha só que incrível. O Pavinato tem uma velha máxima no mercado financeiro que diz o seguinte, o melhor negócio do mundo é uma petroleira bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma petroleira mal administrada. Ou seja, o negócio é tão bom que mesmo você administrando de forma ruim, o negócio dá lucro. Pois bem, eles conseguiram fazer a Petrobras dar prejuízo nesse ano de novo. Ou seja, estão acabando com a Petrobras. E respondendo a sua pergunta, Pavinato, sobre as ações, muitas pessoas me perguntam, Luiz, você recomenda investimento em ações da Petrobras? Eu não estou aqui para recomendar nenhum tipo de ação, mas eu faço um alerta. Toda ação que depende da intervenção do governo, muito cuidado. Porque no final do dia, eles não estão preocupados que a empresa dê lucro. Eles estão preocupados em colocar a companheirada em cargos estratégicos. Mas não só na Petrobras, só no judiciário. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz, para o Pavinato. Mas aqui no Brasil, todos os setores já não estão sob a tutela do governo ou da nossa justiça? É, indiretamente sim. Mas é que nesse caso, Dani, fica muito claro, ele tem intervenção direta. E a Petrobras é uma empresa de capital aberto, economia mista, que tem ações em Bolsa. Portanto, investidores do mundo inteiro compram ações da Petrobras. E da noite para o dia, o governo define o que ele quer. Então, é capital aberto à Petrobras igual relacionamento aberto. É a dança do machixe, né? Não perca mais tempo. Acesse mylibert.bet. Vou repetir, mylibert.bet. Pelo QR Code que está aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se. Garanta seu bônus de até R$ 500,00 pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece. É muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar. É de novo. Porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra sua conta e bora pra cima. E mais importante. Na mylibert, o saque depois é rápido. Via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na mylibert, você aposta e se diverte com segurança. É a dança do machixe. É a dança do machixe. É igual relacionamento aberto. Tu entra um, sai outro, passa um aqui, põe a mão acolá. Exatamente. No judiciário tá assim. Por exemplo, olha essa notícia aqui bonitinha. Josiane, durante a posse de novos juízes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a primeira-dama, a chancha, cometeu duas carves. O primeiro erro foi afirmar que o ministro Herman Benjamin fazia parte do Supremo Tribunal Federal quando ele é do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E o segundo foi quando o Janja chamou o STJ de Supremo Tribunal de Justiça. Aliás, uma das empossadas foi Gabriela X. Isuê Soares de Araújo, amiga de Janja. Em uma quebra de protocolo, a agora juíza federal recebeu das mãos da primeira-dama seu colar e seu diploma. É interessante a gente colocar que isso é o próprio comunismo em curso, tá? Uma das coisas previstas... Onde o comunismo tá? Em curso. Em curso, em curso. Em andamento, foi isso que eu quis dizer. É interessante a gente colocar tantos casos do Petrolão 2.0, podemos dizer assim, mas tantos casos da Petrobras quanto esse caso do STF, do STF, não, perdão, daqui de São Paulo, TJ daqui de São Paulo, e do STF também, é a tomada de poder em todos os cargos. E assim você vai entregando o país para todas as pessoas que são comunistas. Isso vai escalando. Não é necessariamente só podar mercado, enfim, a troca livre ali. Não é só isso, mas é também tomar esse espaço. E o que a Janja tava fazendo nesse evento, eu não consigo entender. O que ela tava fazendo lá? Ela não é do governo. Ela é casada com um cara que, infelizmente, é do governo. Ela não é do governo. O que ela tava fazendo lá? É, mas na hora de pegar o dado da vacinação, ela não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver. Aí o governo alega que não é. Mas ela vai pra Paris, vai pra posse dali da amiga. O que que raio a Janja estava fazendo ali? Eu prefiro ela em casa, aprendendo inglês e francês. Agora você não gosta desse negócio de colocar comunista aqui lá. Você coloca a gente no esquema. Agora você tem essa ideia. Não vou falar que é comunista. Você pega um chinês que vai pro supremo chinês. O cara roubou e é bala na cabeça, meu irmão. É tão ruim que nem pra ser comunista serve. Mas os líderes desse processo, eles acreditam nessa tomada de poder. A grande questão é que o comunismo, no final das contas, é quem é do alto escalão, do alto mesmo. A nata da nata. O creme de la creme. Vive um capitalismo deliciosamente delicioso. E o resto é miséria. A nomenclatura é quem usufrui dos benefícios da riqueza produzida pelo povo. Que vai empobrecendo cada vez mais. Exato. E o objetivo é esse também, tá? Empobrecer a população como um todo. Porque aí você não consegue sair do país. O Tribunal Federal da Terceira Região é aquele que fica em Porto Alegre? Ou não? Eu tô confundindo. Não sei. É aqui. É aqui em São Paulo mesmo. É aqui em que você deu palestra. Ah, tá. Poxa, obrigada. É aqui no prédio da... É aqui. Fim São Paulo fica aqui no prédio da Rainha da Sucata. Lembra do prédio da Rainha da Sucata? Mas enfim, era só pra eu entender, me localizar melhor. Mas agora você vai jogar no Waze, porque já são 15 horas e 59 minutos, você se localiza melhor com o Waze, enquanto ele não é bloqueado pelo nosso querido amigo Satanás. Eu agradeço este debate, professor Suano. Dani, obrigado, Arthur. Deixa eu conversar com você, torcedor que tá aí do outro lado da tela. Olha só, se você tá buscando um lugar seguro, cheio de emoção pra apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo, mylibert.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus pra começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A mylibert é o espaço perfeito pra você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço, neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, pombo correio. Não é pombo correio do banheiro. É o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, E se seu coração assim permitir, contribua com este programa Que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. E se puder, se puder, se puder, se puder, se puder. E se puder, se puder, se puder, se puder, se puder. E se puder, se puder, se puder, se puder.